Então, galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo mais um vídeo aqui, muito brabo, aqui no canal com vocês. Que no caso, vai ser do canal dos Caçadores de Lenda Elite. Nesse vídeo vai ser, subimos na Igreja Abandonada e encontramos uma cruz. Bora dar o play nesse vídeo pra gente ver. Salve, salve todo mundo do mundo! Eu sou o Bruno. Eu sou a Nath. Eu sou o Anão. Eu sou o Boto. Eu sou a Dani. E nós juntos falamos a equipe Caçadores de Lenda Elite, junto com o Ru. Eu tô aqui, ó. E, rapaziada, é o seguinte, vocês viram no vídeo passado que a gente usou o Spirit Box pra se comunicar, né, com o padre. Eu acho que é o padre, pra mim, assim. Eu também acho que é o padre, né, rapaziada? Além da fala que é um padre que tá aqui e a gente tá suspeito que ele esteja mesmo. Então, a gente se comunicou o Spirit Box com ele e ele falou algumas coisas que nos deixou a pensar que a torre da igreja guarda algum segredo. Eu falei que ela... Pode ter alguma coisa. Nós ia subir, né? Nós ia subir, só que dessa vez o Elite veio preparado e trouxe uma escada. Exatamente. É, na verdade, é o seguinte, né? Você sabe que toda a igreja, o símbolo da igreja é a torre, é o sino. O sino... Aqui não tem, né? Eu nunca me parei, até. Não, não. Aqui eu acho que roubaram, eu não sei. Ou só se tá lá em cima. Ou talvez com o tempo, deve ter quebrado, caído aí nos cantos. Mas o símbolo da igreja é o sino. E aqui não tem, então. O Bruno vai subir lá em cima, talvez, acho, talvez não. É o quê, ó? Joaquim Pô, mano. É, Joaquim Pô. Joaquim Pô. Mano, mas não deixa a Dani, não, Diário, né? Ela cai, aí ela vai... Mano, todo mundo é embora. Isso, por que tu pegou minha faca, não? Não, tá confiscado, eu sou oficial. Eu sou oficial. E ó, simiu meu broche aqui. O problema é teu, mano. Botei na minha cara, não, Diário. Tá meu broche de oficial. Eu e a Ana, eu tinha de pega de pau aí, né, mano? Mano, se liga, cara. Cada vez que a gente vem aqui, tem marmita espalhada pra tudo que é lado. Tem mesmo. Tem um papel aqui. Moça, mano, uma bíblia. Uma bíblia queimada. Olha aqui, Dani. Sério? Sério, mano, olha isso, rapaziada. Deixa eu ver. Que estranho. Uma bíblia queimada, mano, as folhas, as páginas, que dó, mano. Pior que é uma bíblia mesmo, tá? Então, queimar uma bíblia, mano. Minha mãe sempre falava. Em bíblia, não, você não risca, né? É, não danifica, né? Não pode fazer isso. Não danifica, é. Sagrada, né? Sagradaço. Olha isso. Tá, prega. Ó, então, rapaziada. A gente já tá tendo uma evolução da gente, porque a gente sempre fala que vai trazer escada e nunca traz, e agora a gente trouxe uma escada. e pensa no trabalho pra trazer essa escada, mano. Mano, eu tô com você. Vamos subir nós dois, então? Pode ser. Eu subo em vez de ter alguma coisa. Não, eu subo em vez de ter alguma coisa, e depois você, eu libero... Então, sem a escada, você vai subir? Não, como assim? Já que a gente trouxe a escada, a gente vai ter que usar a escada. A gente vai usar a escada, né? Cadê uma GoProzinha? Uma GoPro, pega a GoPro pra mim lá fazer, por favor. Não pode subir, senão a gente perde essa escada no meio. O que é muito interessante, gente, eu não sei vocês, mas toda vez que eu olho algo que tá assim no alto, eu sempre acho que pode ter algo escondido, marcas que a gente nunca viu. E o sino é o que mais me deixa curioso. E geralmente, um sino, ele é grande, ele é mais ou menos do seu tamanho. E aí, geralmente, as igrejas antigas, né, usavam um sino de 1,50m. Nossa, e aí... É a maior que o Sistema. Aí ele tira e joga, né? Eu acho melhor colocar a escada do outro lado. Ah, então bora. Então bora. Você que manda. É, porque é melhor. Aí ficou melhor, Bruno? Ah, ficou melhor. E uma coisa, eu tô com um pressentimento não bom em subir em lugares, porque a última vez que eu subi, lá no internato, tinha um cara lá em cima, vocês lembram? Ah, é. Mas ele é difícil. É, então, mas vamos ver, acho que não vai ter ninguém aqui, senão, porque é muito difícil subir. De dia também, né? Vamos subir? Então vai, boa sorte. Eu vou subir e abrir no caminho, tá bom? Dá um beijo de boa sorte. Ah, boa sorte, mano. Não vou dar um beijo. Nossa, que chão. Cuidado pro Biri Bonda, hein? Minha mão, Bruno. Foi de propósito ali, tá? E aí? Como é isso aí? Que cheio. Aparentemente... O que é aquilo? Caraca, mano. Tem uma coisa aqui. O que? Puta que... O que que... O que que tem? O que que foi? Você não vai querer saber o que tem ali. Ah. Mano, rapaziada, só vocês estão vendo, ó, vou mostrar só pra vocês. Vocês estão vendo aquilo, né? É uma vela e uma cruz. Eu não vou subir. Pra mim, acabou. Vamos embora. Ué, o que que é? O que é, caramba? Vocês querem saber mesmo? Só vai ter o direito de ver quem subir aqui. Aí tem rolê. A escada, velho. A gente te conta, mas eu quero que todo mundo sobe. Eu vou. Não, eu não quero ir. Então bora. Todo mundo, vem. Vem que vocês têm que ver isso aqui. Isso aqui é muito sério. Então tá, vamos. Vai subir, Bruno? Não, eu não sou boleiro. Mano, galera. Olha isso, rapaziada. Na moral. Mano, o que que é isso, velho? Uma cruz e uma vela. Meu Deus do céu. Meu Deus. Quem vai subir primeiro? Vamos esperar o Bruno descer. As damas, né? Tá, ó, então, Nat, segura aqui. Vai você primeiro, né? Segura aí. Bruno, eu tô subindo. Vem, Dani, vem, vem. Na moral. Tão bonitos. Nossa, aqui dá pra ver tudo, mano. Que medo aqui de cima. Mano, não aguenta. Vem, Dani. Que que é, Dani? Olha isso, olha isso. Eu vou subir não também. Vamos descer. Não, Fábio. Que que é? Todo mundo querendo. Eu não vou falar o que é. Só vai ver quem subir, mano. Mas quando é em alguma coisa assim, é tipo o quê? É um bicho? É tipo uma coisa pesadíssima. Pesada? Que dá medo. Que que é, Dani? Mano, não sei nem. É tipo um... Mano, deixa ele subir pra ver, Dani. Na moral, mano. Eu acho que não compensa. Eu achei que sei não. Não, vem, Kip. Mano, eu tô com medo de ter que ir. Não aguentar. Tomara que não. Imagine só se não aguenta. Caraca, carajada. Olha isso. E despenca dali, cai. Nossa, que conta a contenção aqui embaixo, né, Bruno? Oi? Sim, foi. Para de ser assim. Você não pode ser assim que nem eu. Não, mas eu tô cuidando lá, né? Eu também tô cuidando. Não, a gente faz a contenção aqui debaixo, né? Tá com o coceiro do amendoim, né? A gente cuida, né? Será que é uma macumba? Olha aí, Nath. Caraca, velho. É uma coisa do mal isso aqui, né? Então... Então... Veja como se fosse a coroa de Jesus Cristo, tá vendo? Mas é uma cruz de ponta-cabeça, ó. Ó, vamos analisar. E vela vermelha é uma macumba, né? Não é bom tocar. Só que a Páscoa acabou de chegar, né? Ressurreição de Jesus Cristo. E a pessoa fazer isso, Deus é Pai. Não é bom nem mexer. Ó, igual eu vou falando... Deixa eu pegar a minha sede, peraí. Fica com barulho isso aí, né, Bruno? É, mano. Tá de ponta-cabeça. Como que é o nome? Não é? É a coroa de espinhos, né? De espinhos. E tá de ponta-cabeça. É. E agora? E vela vermelha é sempre coisa ruim, né? Então... Não é bom nem chutar. Não, não é bom nem mexer. Chutar, tá louca. Ixi. Mas como que faz? Eu acho que a gente tinha que aprender como... Quebrar. Como quebrar a macumba. O aviso pulando me disse o que faz. Se você ver uma cruz de cabeça pra baixo, você simplesmente pega e vira de cabeça pra cima. Não, meu. Você é puta que varia, você é louco. Eu não vou deixar uma cruz de cabeça pra baixo perante a minha presença. Eu deixo a cabeça pra cima. Eu vou descer, viu? E ponto. Eu não vou tocar, não. Eu vou ficar... Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Pô, como é que tá aí em cima? Bagulho louco, será? O que que tem aí? É uma... É uma... É uma cruz de ponta-cabeça com uma coroa como se fosse Jesus Cristo. Vocês sabem o que significa isso? É a cruz de cabeça pra baixo? Não. Vocês não sabem? É um anticristo, mano. Ah. Uma vez eu vi um significado diferente. O que que era? Uma vez eu vi um significado diferente de um cara, que é o Jonan. Pô, o cara é um macumbeiro, mano. Ele é. Mas ele explicou um significado lá da cruz de cabeça pra baixo. Ele explicou que ele não gosta da cruz de cabeça pra baixo porque a cruz simboliza o sofrimento de Cristo pra ter salvo a gente. E eles não gostam, eles não querem lembrar do sofrimento de Cristo e daí deixa a cruz de cabeça pra baixo porque eles são contra a cruz. Então, na igreja católica eles adoram a cruz porque o Cristo salvou nós na cruz. Mas muita gente é contra a cruz porque foi a morte de Cristo. Isso. Só que o próprio Deus deu o filho dele pra salvar nós, então... Ah, é, mano. Tem várias interpretações e teorias, né, galera? Só que assim... Só que agora sim, né? Tipo, o que é isso? Então, assim, eu acho melhor a gente sentar em grupo pra poder fazer uns estudos de como interferir, como sair, como eliminar essas coisas. Não indicamos vocês fazerem isso igual o Bruno fez, chutar. É, Bruno, já aqui... Não, eu chutei, eu vi, ele ficava expressando. Não, é muito bom. Mas, ó, vamos aproveitar que a gente tá aqui. Eu ia falar que tem uma entradinha ali, né? Nossa, tinha uma colmeia lá em cima enorme. Só que agora tem que trazer a escada aqui. Vamos aproveitar que a gente nunca teve aqui em cima e ver o que que tem aqui. Só o telhado. Você sabe que pode ter alguma coisa dentro dessas telhas, né? Vamos. Tipo, dentro? Vamos ver. Tipo, assim... Ai, meu Deus do céu. Você conseguiu movimentar? O quê? Cuidado aí, Bruno. O que que você fez aí? Vamos ver o que tem lá dentro. Você arrancou? Vem aqui, eu acho que dá pra entrar, tá? Filme aí pra galera. Vem cá, galera. Ó, vocês tão vendo alguma coisa? Nossa, eu tô vendo. Só o forro. Oi, gigante. É só o forro do negócio ali. Nossa, mano, o que que eu tô fazendo? Tá tão alto isso aqui. Deixa eu ver o que tem lá. Não, cuidado, velho. Não, não faz isso. Deixa eu segurar aqui, ó. Não, aqui é o nosso. Ah, porque vai... Tem um... Pode ter alguma coisa lá. É, só que... Sabe o que é? Não é concreto, é madeira. Ai, Dani, que medo você tá aí pra... Ó, se eu morrer, não morre nada. Foi eu não. Nem rei não. Foi ela. Mas dá aqui, vamos tampar. Deixa eu tampar o... Melhor você, né? Tá pesado. É, tá. Espere aí que eu vou tampar lá. Tampa o... Mas é legal, gostei. Nós tínhamos que comprar um drone. Tá faltando. A última que eu quebrei, na verdade, do seu pai. Que eu fui espionar ele. Aí ele bateu um... É, enfim. Então é o seguinte, rapaziada. A gente encontrou isso. Agora a gente vai subir. Não tem mais nada, Bruno. Nada escrito o nome. Não dá nem pra saber. Bem embaixo da vela. Aí... Já mexeu, já coloca a mão. Vai, Dani. Ué. Tá aí embaixo da vela, não tem nada. Não é... Gente, juro pra você, isso aqui não é bom. Não é bom tocar. Nem é macumba. Você sabe que você tá mudando com a pedra, é a mesma coisa. Ah, e na minha cabeça é tal... É... Tô protegida. Tô protegida. É como se fosse o prego mesmo. Tipo, a gente tá aqui o pé, as mãos. Isso, tem uma energia. Depois a gente... É bom. E agora? Agora eu acho que a gente deve ir pro próximo andar. Isso aqui eles. Ou anão. Você não quer tentar subir? Ah, não. Você não subiu? Cadê? Cadê? Parece que... Tá com medo. As costas machucaram. Tá com medo? É que os vídeos lá nos machucaram as costas. Não, fica tranquilo então. A gente também essa escada eu acho que eu não aguento não. Aí é melhor vocês verem aí que baixem o busco da minha cabeça. Beleza, então. Então... Vamos... A Nath tá aqui. A Nath consegue subir. Bruno, Igu. E... Cadê o Lomba? O Lomba ele... Teve que ir pra Londrina rapidão resolver a situação pessoal já. Daquele vorta? Então tá. Então vamos subir? O que você acha? Bora. Vamos subir. Vamos subir. No próximo vídeo. No próximo? Sim. Ah, então beleza. Isso que o Renato me ensinou. Lógico que a gente deveria ter esse aí conversar com a bonecada primeiro. Não, eu não vou descer e subir de novo não. Tô fazendo crossfit. Ah, mas eu tenho que descer e pegar a câmera. Aí ele joga. O quê? Nossa, câmera, né? Não, então é isso. Vamos esperar então o próximo vídeo a gente vai subir. Joga ali a câmera. Mas eu acho que provavelmente não pode ter nada. Eu já fiquei surpresa. Eu já fiquei surpresa por D aqui, na verdade, né? Eu acho que... O Elite é isso. O Elite é a investigação. Então a gente tem que ir até nas mínimas coisas e investigar. Então tá bom. É isso. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você quer ver o próximo vídeo, gente, indo pro próximo andar, deixa o like. É nóis, velho. Falou aí? Fui. E aí E aí E aí